Neste mês de outubro, o foco é a saúde da mulher. Na Universidade Estadual do Centro-Oeste, um projeto do Departamento de Farmácia traz impactos positivos na comunidade de Guarapuava. Mais de 930 mulheres já foram atendidas. A iniciativa realiza exames microbiológicos em pacientes que fazem o preventivo do câncer de colo do útero nas unidades básicas de saúde dos bairros Vila Carli e Bom Sucesso. Desde 2018, a gente vem realizando esses exames microbiológicos, juntos com o Papa Nicolau nas unidades. Nós temos hoje cerca de mais de 930 mulheres que já foram atendidas pelo Laboratório de Microbiologia, em parceria da Unicentro com a Secretaria de Saúde. Esses exames totalmente de graça. O projeto envolve estudantes de graduação e pós-graduação que trabalham em conjunto com a equipe de enfermagem das UBSs. Através do material clínico que a gente coleta, nesta lâmina a gente faz a coloração de grã e observa aqui no microscópio, se tem a presença de fungos, bactérias também. E também a gente faz o processamento de tricomonas, que é um parasita. Todo esse parâmetro de processamento demora em torno de 15 dias para a gente liberar o laudo na UBSs. A iniciativa do projeto permite que o tratamento correto seja iniciado já na unidade de saúde. Para o professor Marcos, o trabalho beneficia a comunidade e também os estudantes que integram a equipe. O projeto, na verdade, ele visa a melhoria da saúde da mulher. É um projeto que tem um alto impacto social e faz com que a universidade tenha essa relação com a comunidade, com a Secretaria de Saúde, do ponto de vista pedagógico, é bom para melhorar a formação, para melhorar a questão da interação social com a comunidade, mostrando a importância da universidade com os trabalhos que são feitos. O que a gente observa aqui, os pacientes, os casos clínicos que a gente tem aqui, é uma oportunidade única, que a gente não teria, digamos, para fora, ou a gente não teria, se não fizesse parte do projeto, a gente nem saberia. Então, cada caso que vem diferente para nós, a gente estuda mais, a gente pesquisa mais, a gente discuta entre nós também, para a gente também estar evoluindo em relação a isso. Apesar de as ações se intensificarem neste mês por conta da campanha Outubro Rosa, o projeto é de fluxo contínuo, ou seja, é possível realizar os exames em qualquer época do ano. O importante é que as mulheres não deixem de fazer o preventivo, já que, como lembra o professor, o câncer de colo do útero é o terceiro câncer de maior incidência nas mulheres e o quarto tipo da doença com maior mortalidade. A melhor coisa que a gente tem que fazer agora no Outubro Rosa é mostrar a importância da mulher realizar os exames preventivos, né, e a melhor forma de combater essa doença é o conhecimento. A paciente, na verdade, entender da necessidade da realização dos exames preventivos, dessa forma, a saúde dela é beneficiada.